Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu volto já e te abençoar. A Palavra das Quinze já está no ar. Muito obrigado pela tua presença. Você é sempre bem-vindo comigo. Nós estamos falando sobre Eliseu frustra o exército da Síria. Agora, a segunda parte, nós já falamos ontem na primeira parte deste assunto, nós fomos até onde o rei ficou informado que era Eliseu que contava, o rei da Síria ficou informado, que Eliseu é que contava para o rei de Israel os seus pontos de guerra que ele diria. Amar aqui, amar lá. E aí, contaram para o rei da Síria, o rei ficou muito furioso com essa situação, perguntou para o pessoal, porque, para você que não ouviu o outro vídeo, acontecia assim, o rei da Síria, ele dizia para o povo, agora, vamos acampar, aproxima-se de tal lugar. Vão em tal lugar. Porque ali nós vamos pegar o exército de Israel de surpresa. Mas aí, Eliseu, Deus revelara a Pai Eliseu, Eliseu encontrava para o rei de Israel, o rei de Israel passava para o comandante, e então o povo não ia lá. E isso aconteceu por várias vezes. O rei da Síria descobriu, ué, mas como assim? A gente tem informação que o rei, o povo de Israel, o soldado de Israel está em tal lugar. E eles não vão, eles existem. Por quê? Aí, o rei da Síria, furiosamente, investigou o comandante deles e disse, tem algum espião aqui no meio de nós. Tem alguém aqui passando a fita lá para o rei de Israel. E aí levantou um oficial e disse, não, 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 não. Não tem ninguém. Lá tem um profeta chamado Eliseu. Esse Eliseu sabe tudo. Até o que o senhor conversa nos seus aposentos. Esse rei ficou, o rei da Síria ficou furioso. E o rei disse, vão descobrir aonde este profeta está. E aí alguém disse, ele está lá em uma cidade por nome de Dotã. Agora, se o profeta Eliseu sabia até o que o rei conversava lá nos seus aposentos, quanto mais um assunto desse aqui já estava sendo revelado pelo profeta. Porque Deus é Deus, é um ciente, Deus ouve tudo, sabe tudo. Conhece as armadilhas do inimigo, ele vê tudo. Sobre isso nós falamos no vídeo de ontem. Agora, nós queremos dizer o seguinte. Assim, certa noite, é o verso 14 de 2º Reis, capítulo de número 6. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra, cavalos, para cercar a cidade. A cidade de Dotã, ele mandou cavalos. Pai, eu vou falar outra vez. O exército da Síria, com muitos... Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra, cavalos, para cercar a cidade. Por quê? Para pegar um homem, o profeta Eliseu. Mandou... Vou... Isso aqui eu tenho que reiterar. O rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos, para cercar a cidade. Veja um negócio desse. Por causa de um profeta. Isso não resolveria, porque o profeta sabia tudo. Só um parênteses. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, e você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Você pode compartilhar esses vídeos. E se você está me ouvindo aí pelo YouTube, você está no canal João Guimarães. PR João Guimarães. Você pode se inscrever e pode deixar o seu like também. Nós estamos no YouTube, final de semana, e enviaremos para você a mensagem do momento. E Deus continuará falando sobre a tua vida. Muito obrigado a você que está interagindo aqui nesta live comigo. Isto modifica, motiva a palavra. Voltando para o texto, mandou um grande exército, com muitos carros e cavalos de guerra para lá. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra para toda a parte, em volta da cidade. E ele disse, ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Ou seja, para a visão do menino, não tinha solução. Então ele gritou, o que faremos agora? Está rodeado de um grande exército, muitos carros de guerra. O profeta diz, não tenha medo, pois do nosso lado, há muito mais do que do lado dele. É muito mais o que está do nosso lado do que do lado dele. Glória a Deus. Então é maior o que está do seu lado, do que do lado de lá. Deixa eu te falar aqui, bem baixinho, para você aumentar a tua fé. Está mais favorável para você do que para esta luta sua. Está mais favorável para você. A vitória está muito mais perto de você. Deixa eu te dizer, a luta que você está passando na tarde deste dia, ela é menor do que o seu potencial. A luta que você está passando aí, neste final de semana, ela é menor do que o que está dentro de você. Amadagassou. O que está dentro de você é muito mais poderoso. O que está dentro de você é muito maior do que o que está lá fora. Você tem aí o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Acredita nesta palavra. Palavra das 15 para o teu coração. Para você entrar neste final de semana alegre, abençoado para todo sempre. Maior é o que está com você do que o que está lá fora, o que está lá fora, o que está por fora, o que está querendo te atacar. É menor. Mas você pode estar dizendo, pastor, o senhor não entende, o senhor não compreende, o senhor não tem ideia da notícia que eu recebi neste final de semana, ou neste finalzinho aqui, neste dia. E eu venho aqui para te dizer, maior é o que está com você. 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 A sua fé é maior do que esta luta. A sua fé é maior do que esta confusão toda. A sua fé é maior do que todo este desacerto. A tua fé é maior do que essas alfinetadas que você tem levado esta semana. A vitória está favorável a você. Sim, está favorável a você. Está muito mais fácil de você ganhar esta guerra do que perder. Tudo está ao seu lado. O moço aqui não compreendia isso. Sabe por quê? Porque ele estava cego. Porque ele não tinha uma visão espiritual como a visão de Eliseu. Então ele disse, Ah, meu senhor, o que faremos? Esta característica, esta declaração, é de alguém que não consegue ver o espiritual. É de alguém que não conhece, não consegue ver o potencial que ele é. É alguém que não consegue acreditar no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Não consegue compreender o poder de Deus. A pessoa não entende. Você fala, mas não entende. Tudo para ele é um problema. Tudo para ele é uma dificuldade. Tudo para ele é negativo. Tudo para ele é eu não posso. Eu não aguento. Eu não vou conseguir. Mas a palavra das 15 foi preparada para você nesta sua ocasião aí. para te dizer que maior é o que está com você do que o que está lá fora. Redega Massai. O que está ao teu favor é maior. Aleluia. É maior é o que está contigo do que o que está lá fora. Então, levanta a tua cabeça. Acredita. Deus tem poder para mover céus e terras. Alevando, ecume, neve assado. Não precisa ficar aí cabisbaixo. Choromingando, como diz aí o ditado. dizendo que não vai aguentar, que não vai conseguir. Para com isso. A palavra para você nesta tarde é positiva. A palavra para você nesta tarde é a vitória está favorável a você. Sim. É muito maior o que está com você. É maior. O menino estava apavorado. O moço de Eliseu disse, olha, a pergunta dele exclamou, o que faremos agora? Ou seja, você pode estar me ouvindo e pensando, agora, nesse momento, você está pensando, estou terminando a semana e nada foi resolvido ao meu favor. Então, a palavra das 15 para você nesta sexta-feira é exatamente isso. Maior é o que está com você do que os que estão no mundo ou lá fora. não se preocupa. Deus não te perdeu de vista. Ei, ei, ei. Deus não te perdeu de vista. Aleluia. Deus não te perdeu de vista. Ei, Deus não te tirou, Deus não tirou os olhos de você. Deus não te perdeu de vista. Deus está no controle de tudo. A sua vida está na mão de Deus. Ele ainda te ama. Tem uma palavra para o teu coração. Tu és preferido de Deus. Tu és a menina dos olhos de Deus. de Deus. Oh, aleluia. Tu és alguém peculiar de Deus. Deus não soltou você. Deus ainda te tem nas mãos. Então, todo esse vento, o que parece, na verdade, não vai acontecer. Essa aparência aí, de uma forma natural, que você tem presenciado, visto, na verdade, não é isto que vai acontecer. O que vai acontecer com você é troféu. É troféu. Tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Acredita nesta palavra. Aleluia. O menino disse, ah, meu senhor, que faremos? Ele só via exército da Síria. Aleluia. Mas Eliseu estava vendo o exército do céu. Qual exército você está vendo nessa tua luta na tarde desse dia? Você está vendo o exército do inimigo lutando contra você? Você precisa abrir os olhos. E quando você vê o exército celestial que está ao seu favor, você vai mudar esse teu pensamento aí, esse teu ânimo aí. O monstro diz, eu só vi o exército da Síria. nós precisamos abrir os olhos para nós enxergar anjos. Aleluia. Para enxergar o exército de Deus. Vamos abrir os olhos e vamos enxergar o exército de Deus, que é o exército que nos vai dar vitória. acredita nisso, confia nesta palavra, alegra a tua alma, alegra o teu coração, ser feliz para a glória do nome do Senhor, entenda esta situação por completo, sai do meio dessa situação de erros, de não acertar e dizer que não, eu sou pequeno e eu vou perder, não, não, você vai ganhar, palavras 15 para o teu coração, você vai ganhar. Eliseu disse para o moço, não tenha medo, pois o nosso lado é muito mais do que do lado dele. Aleluia. O verso 17 diz que Eliseu orou a Deus. Você sabe, às vezes é falta de uma oração, às vezes esse medo de perder é falta de uma oração, às vezes esse medo de ser derrotado é faltar uma oração. Aleluia. Às vezes esse medo de não conseguir, eu não vou passar, eu não vou, eu não consigo, eu, quando chega na hora e eu não consigo. E a falta sabe o que? De uma oração. De uma oração. Aleluia. É. Profeta olhou para o moço, o que você está vendo? Você está tão apavorado. Eu estou vendo o exército da Síria. Quer dizer, eu disse, você está precisando, sabe o que? De uma oração. Uma oração vai abrir os seus olhos. Tem gente que está sofrendo por falta de oração. Tem gente que não consegue ver a bênção dele, a vitória dele, por falta de oração. É. Por falta da oração, não consegue ver a vitória. isso. Aí é que está o segredo. A oração que vai abrir o olho. A oração que vai fazer ver o que tem preparado para você. Falta de oração. Isto é que coloca medo na gente. Sabe quem tem medo, quem fica temoroso, tudo não vai aguentar, não vou dar conta, eu vou morrer. É quem não ora. É falta de oração, porque a oração vai abrir os olhos. Eliseu orou ao Senhor e com essas palavras abre os olhos dele, dele de quem? Do moço, para que ele veja o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu aleluia as polinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos carruagem de fogo. Ah, os olhos abertos a gente vê fogo, com os olhos fechados a gente vê só soldados da Síria. Ou seja, cegueira espiritual você vai ver soldados da Síria. Mas quando Deus abre os seus olhos você vai ver carros de fogo, carros de fogo, carros de fogo, a vitória é sua em nome de Jesus, a vitória é sua para a glória do nome do Senhor, a vitória é sua em o nome de Jesus. Palavra das 15 para o teu coração. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Fica com esta palavra. Começa a crer que maior é o que está com você do que os que estão lá fora. maior é o que está com você do que o que está lá fora. Fica com esta palavra. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Se você não consegue ver isso é falta de oração. Começa a orar para você ver. Você vira um gigante. Começa a orar para você ver. Você vai defender que maior é o que está com você. Mas isto é através da oração. oração. Ora e o Senhor abre os olhos e você vai ver carros de fogo. Palavras 15. Muito obrigado por ter interagido comigo mais uma vez. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família estaria orando por você. Querido Deus e bondoso Pai no nome de Jesus estou aqui meu Pai para te louvar e para bem dizer o teu nome. Se a tua bênção Senhor sobre nós se a tua bondade sobre todos que estão comigo nesta live. Todos que estão que virão ver posteriormente. Senhor guarda caso o lar se a provisão a multiplicação de bênção Senhor. Meu Deus eu repreendo também nesta oração toda a enfermidade sai agora em o nome de Jesus. Amém.